Para o chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, houve duas infrações de trânsito que mereceram destaque, velocidade excessiva e conduzir veículos sob efeito de álcool. Com relação aos condutores flagrados pelo bafômetro, no feriado de 2018 foram realizados 1.657 testes contra 2.436 no mesmo período deste ano. Foram 35 autuações e 4 prisões em 2018 e 38 autuações e 6 pessoas presas neste feriado. Já quanto às infrações por excesso de velocidade, houve aumento de quase 9%. 2.114 infrações deste tipo no feriado da Semana Santa do ano passado e 2.297 no feriado de agora. Destaque para este carro a 166 km por hora e esta carreta a 110. Uma carreta 110 é até mais preocupante do que um veículo a 166 porque o veículo ainda tem uma capacidade bem maior, embora em excesso, de parado que uma carreta que muitas vezes está carregada, na descida e ela demora coisa de 80, 100 metros para realizar a diminuição da velocidade. O policial também revela 27 motoristas foram flagrados transportando crianças fora da cadeirinha, número 50% maior que os 18 flagrados no mesmo período do ano passado. Essa é uma infração também que nos preocupa porque a criança é uma pessoa que está sob o cuidado de um adulto e ela depende dessa atenção da pessoa para que ela possa ser transportada com segurança.